Foi enterrado agora de manhã no cemitério de Ilha Solteiro, corpo do eletricista, o Caio César Silva Pacola, de 26 anos. Olha só, ele morreu ontem de manhã num acidente na rodovia Gerson Dourado de Oliveira, na altura de Rubinéia. Segundo as informações aí da polícia rodoviária, vítima perdeu o controle da direção e bateu de frente com o caminhão, como nós estamos vendo. Olha só que imagem impressionante, né? Realmente essas rodovias da região cada vez mais violentas, rodovias de pistas simples, em trechos de ultrapassagem ou não, sempre a gente enfrenta e noticia casos como esse. Bom, o rapaz morreu aí no local da batida, o motorista do caminhão não ficou ferido. A perícia foi acionada e não encontrou marcas de frenagem, né? E essa é uma informação que pode ser usada nas investigações para tentar entender o que aconteceu. Um laudo deve ficar pronto em até 30 dias justamente para tentar fechar, montar o quebra-cabeça, como eu sempre digo, desse acidente registrado em Ilha Solteira.